Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Então, nós estamos na continuação da aula sobre conjunções, gente. Então, se você não assistiu a aula número 1, eu te convido a assistir para você ter conteúdo completo, integral. E convido também você a assistir preposição 1 e 2, que também é um assunto que está bem ali, pertinho. Então, é interessante você assistir todas essas quatro aulas, para você entender essas articulações. Bom, continuando nos tipos de conjunção subordinativa, a gente falou sobre alguns tipos e continuamos aqui falando das condicionais. As condicionais introduzem uma oração que indica a hipótese ou a condição para a ocorrência da principal. Então, a oração subordinada, que vai ser introduzida por essa conjunção subordinativa condicional, ela vai ser a condição para a oração principal. Então, olha, elas podem ser o C, caso, contanto, que, contanto, que, contanto, que é junto, na verdade. Salvo C, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. Um exemplo, né? Se precisar da minha ajuda, telefone-me. A oração principal é telefone-me, né? Essa daqui é a condição, a condicional, é uma oração subordinada condicional, porque se você precisar, essa é a condição. Se você precisar de mim, telefone-me, né? Outro exemplo, não irei ao escritório hoje, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Então, nós temos a oração principal, não irei ao escritório hoje. A subordinada a ela, introduz uma ideia que condiciona a primeira, né? Então, a condicional, a não ser que haja algum negócio muito urgente. Bom, nós temos também as conjunções conformativas, né? As conformativas introduzem uma oração em que se exprime a conformidade de um fato com o outro, né? Elas são conforme, como, segundo, consoante, né? Então, assim como, no outro caso, essas orações subordinadas, elas são geralmente introduzidas por essas, por essas conjunções, né? E elas vão dar essa ideia de conformidade à oração principal, né? A oração subordinada vai dar essa ideia principal. Então, olha, o passeio ocorreu, é a principal. O passeio ocorreu como havíamos planejado. Então, olha só. A ideia de conformidade, né? Que a subordinada vai agregar à oração principal. Então, arrume a exposição. Oração principal, segundo as ordens do professor. Então, né, ela também vai dar esse sentido de conformidade, né? Conforme, segundo, né? Como as ordens do professor, né? Então, é uma oração subordinada que introduz essa ideia de conformidade, né? E elas são introduzidas por essas conjunções conformativas. Temos também as finais, né? As finais introduzem uma oração que expressa a finalidade ou o objetivo com que se realiza a principal, né? São elas para que, afim de que, que, por que, que, etc. Então, tudo que é finalidade, né? Para que foi feito isso? Por que? Afim de que? Então, essas subordinadas, orações subordinadas, vão dar esse sentido final de finalidade para a oração principal. Era para ter exemplo aqui, gente. Mas vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Desculpa, mas às vezes uns erros técnicos desses acontecem, tá, gente? Acontece mesmo. Computador é um negócio assim. Você manda um arquivo, de repente seu arquivo já está diferente. Acontece. Então, vamos lá. Ó. Finais, né? Então, vamos lá. Fui ao médico. Fui ao médico. Oração principal, né? Porque não estava bem. Então, nós temos a oração principal aqui. Fui ao médico, né? E essa oração subordinada, né? Final, ela agrega, né? Esse valor de finalidade para a minha oração principal. Então, fui ao médico. Qual foi o motivo? Qual foi a finalidade? Eu fui ao médico porque eu não estava bem, né? Então, esse porquê vai introduzir essa ideia de finalidade, tá? A essa oração principal e também a essa oração subordinada, né? Proporcionais introduzem uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da principal. Então, olha. Ela vai introduzir, né? Um fato que está relacionado proporcionalmente à primeira oração. Então, tem uma ocorrência na primeira oração e essa subordinada vai estar relacionada proporcionalmente à ocorrência da principal. Então, quais são essas conjunções, né? A medida que, a proporção que, ao passo que, e as combinações. Quanto mais, né? E as combinações... Pera aí, deixa eu só... Ficou meio confuso aqui. E as combinações... Ponto e vírgula e as combinações. Quanto mais, quanto menos, quanto menos, quanto menos. Ah, é que no caso é o seguinte. Quando a gente coloca dois, é porque quanto menos isso, quanto mais aquilo. Quanto mais aquilo, quanto mais aquilo outro. Quanto menos aquilo outro. Ou, quanto menos, quanto menos. Quanto mais, quanto mais. Ó, vamos entender. O preço fica mais caro. Oração principal. À medida que os produtos escasseiam. Né? É proporcional. Então, à medida que... Né? Dessa ideia de proporção. Uma coisa depende da outra. Como se fosse numa balança, né? É proporcional. Então, todas essas ideias proporcionais, se pensa numa balancinha. As... As... As conjunções, elas vão dar essa ideia, né? De uma coisa estar totalmente relacionada à outra. Então, né? O preço fica mais caro à medida que os produtos escasseiam. Quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Então, olha só. Aqui a gente tem reclamava. Né? Menos atenção recebia. Então, aqui esse vai... Esse tipo de construção, de conjunção, ele vai intercalar, né? Ela vai intercalar a frase, a oração principal e a oração subordinada. A oração principal aqui, no caso, é reclamava, tá? Então, quanto mais reclamava, menos atenção recebia. Observação. São incorretas as locuções proporcionais. A medida em que... Na medida que... Na medida em que... Gente, a correta é a medida que... Tá vendo? A gente tem uma crase aqui, ó... Que introduz uma ideia completamente diferente de... Na medida. Na medida é aquilo assim... Ah, na medida. Tá certinho, né? A medida é que depende da medida. A medida é que... Dá essa ideia de proporção, né? Então, a medida que alguma coisa é isso, outra coisa é aquilo. Na medida é aquilo. Nossa, esse seu feijão tá na medida, tá perfeito. Nossa, esse vestido que você fez pra mim tá na medida, tá perfeito. Então, é que se encaixa perfeitamente, né? A medida em que... Também não serve. Porque esse emzinho aqui, ó... Tá errado. Escrevendo isso, esse em aqui... A gente dá a ideia de que... Tipo, por exemplo, né? A medida em que eu... Eu... A medida em que eu... Ai, gente... A medida em que eu medi... O... A quantidade de trigo... É de acordo com o que a receita indica. Então, a medida em que... Né? E aí seria sem crase. É a medida... A medida em que me inspirei... Me inspirei... Foi a da receita. Então, alguém te pergunta... Ah, como é que você fez esse bolo aqui? Com que medida de trigo? Ah, a medida em que me inspirei... Foi a da receita. Então, é nesse caso... Você pode usar a medida em que... Tá? Mas sem crase. Agora... A medida que... Apenas é essa expressão aqui... Apenas é essazinha aqui... Bonita... Que tá correta. A medida que... Ok? Bom, temos também as temporais... Conjunções temporais, né? Introduzem uma oração que acrescenta... Uma circunstância de tempo... Ou fato expresso na oração principal. São elas... Quando, enquanto, antes que, depois que, logo que, todas as vezes que, desde que, sempre que, assim que, agora que, mal, né? Ou assim que. Esse mal aqui é aquilo assim... Ah, eu mal cheguei e já vieram me encher a paciência. Né? Então, olha só. Mal cheguei. Então, é assim que. Tá? Eu mal entrei nessa sala, você já vai reclamar? Né? Então, mal. Nesse sentido, tá, gente? Por exemplo, a briga começou assim que saímos da festa. Por exemplo, como é que a gente poderia fazer essa frase com o mal? Poderia ser... Mal saímos da festa e a briga começou. Então, assim, foi assim que saímos. A gente mal saiu da festa e a briga começou. Poxa vida, perdemos a briga. Tô brincando. Briga não é legal, não. Então, a briga começou, frase. Né? Ou é frase, não, gente. Isso aí eu tenho que me corrigir. Essa mania de falar frase pra tudo. Não. Frase é um período que não tem verbo, necessariamente. Oração tem verbo. Então, a primeira oração, a oração principal, é a briga começou. Essa daqui introduz essa ideia de tempo, né? Assim que. A cidade ficou mais triste, né? Oração principal. Depois que ele partiu. Então, a subordinada. Introduz essa ideia de tempo. A oração principal. Então, oração principal. Oração subordinada. E nós temos também as comparativas. Introduzem uma oração que expressa a ideia de comparação com referência à oração principal. São elas como, assim como, tal como, como se, tão como, tanto como, tanto quanto, do que, quanto, tal, qual, tal, qual, que, nem, que. Combinado com os elementos mais ou menos. Exemplo. O jogo de hoje será mais difícil que o de ontem. Então, olha só. O que, né? Intercalado com mais ou menos. Vocês lembram? A gente acabou de ler ali, ó. Mais que. É um comparativo. Mais que ou menos que. Então, o jogo de hoje será difícil. Essa oração principal, tá vendo? Tá intercalada. A oração principal é o jogo será difícil. Só que como a gente precisa intercalar, né, pra fazer esse tipo assim, né, mais que, tal, qual, geralmente a gente intercala. Então, é mais difícil que o de ontem, né? Isso daqui é a oração subordinada. Elas estão aglutinadas nesse caso, tá, gente? Acontece, mas mesmo assim a gente consegue destacar a oração principal. Ele é preguiçoso, tal como irmão. Então, a oração principal, ele é preguiçoso. E, tal como irmão, a oração subordinada, né, que introduz essa ideia comparativa, a primeira. Temos também as consecutivas. Bem, as consecutivas introduzem uma oração que expressa a consequência da principal, né? Sendo elas, de sorte que, de modo que, sem que, de forma que, de jeito que, que tendo como antecedente a oração principal, a palavra tal, tão, cada, tanto, tamanho. Tá? Tá? Vamos lá. Estudou tanto, né, aqui, ó, igual tá. O que, tendo como antecedente uma dessas palavrinhas. Então, nesse caso aqui, ó. Estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Né? Então, é uma consequência. Então, estudou, estudou durante a noite, é a oração principal. E aí, tanto que dormiu na hora do exame, é a oração subordinada. Que dá essa ideia de consequência. Nesse caso aqui, a dor era tanta que a moça desmaiou. A moça desmaiou é a principal. A dor era tanta que é a subordinada. Que vai completar, né? Que vai dar essa ideia de consequência à frase principal. Locução conjuntiva. Né? Assim como a locução prepositiva, a locução adverbial, a locução verbal. Né? Formado por mais de uma palavra. Bom, recebem o nome de locução conjuntiva os conjuntos de palavras que atuam como conjunção. A função é a mesma. Simplesmente vai ser diferente. Né? Vai ser escrito com mais de uma palavra. Essas locuções geralmente terminam em que. Observe os exemplos. Né? Visto que. Desde que. Ainda que. Por mais que. À medida que. À proporção que. Logo que. À fim de que. Atenção. Muitas conjunções não têm classificação única, imutável. Devendo, portanto, ser classificadas de acordo com o sentido que apresentam no contexto. Assim a conjunção pode ser. Aditiva. Né? Bom, no caso aqui. Ela vai ter essa ideia de E. A aditiva, gente, é sempre o mais, né? Tá somando. São ideias. São ideias que se somam. Então, vai ter essa ideia de E. Então, olha só. Esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. Essa expressão aqui. Esfrega que esfrega. Esse que. Tá simplesmente somando. Você esfregou uma vez, você esfregou mais. Você continua. Esfrega que esfrega. Esfrega e esfrega e esfrega e esfrega, mas a mancha não sai. Né? Esfrega e tá que esfrega. Esfrega que esfrega, mas a mancha não sai. Explicativa, né? Por exemplo, aprecemos-nos que chove. Né? Então, olha. Mostrando como essa... Muitas conjunções têm uma classificação única e mutável. Devendo, portanto, ser classificada de acordo com o sentido que apresenta no contexto. Assim, a conjunção que... Era pra estar destacado aqui, tá? Pode ser. Então, a quê, gente? É essa menina danada que ela é super versátil, né? Ela é camaleoa. Ela transforma em tudo quanto é coisa, né? Então, ela pode ser aditiva, né? Nesse caso. Explicativa, né? Aprecemos-nos que chove. O motivo pra gente se apressar é o quê? Que chove. É explicando, né? Qual é a explicação? Por que a gente tem que se apressar? Esse quê aqui é tipo um porquê, né? Aprecemos-nos que chove. Pode ser integrante, né? Diga-lhe que não irei. Né? Ela não... Vocês lembram quando a gente falou da integrante aqui, ó? Vamos ver. Não, a gente falou da integrante na aula número 1. Desculpem. A integrante, ela vai substituir, né? Ela vai dar um... Diga-lhe que não irei. Diga da minha não ida. Né? Ela vai dar uma ideia de substituição de um substantivo. Ela poderia ser substituída por um substantivo. E pode ser que ou pode ser ser, em alguns casos, né? Então, diga-lhe que não irei. Temos também consecutiva, olha. Onde estavas que não te vi, né? Consecutiva é a ideia de consequência, né, gente? Então, eu não te vi. Onde estavas, né? Então, o fato de você não estar... De eu não saber onde você estava, foi o fato de eu não ter te visto. Comparativa. Ficou vermelho que nem brasa, né? Nesse caso aqui, o nem... Também poderia entrar, tá, gente? Como se fosse uma locução. Porque elas não estão separadas, essas duas palavrinhas aqui, né? Faz parte da comparação. Que nem, né? É um modo de comparar. E a gente usa a forma inteira, né? Ficou vermelho que nem brasa. Ou como brasa seria a mesma coisa. Concessiva, né? Beba um pouco que seja. Abre uma... Faz uma concessão. Abre uma brecha, né? Dá um espaço pra outra coisa acontecer. Então, um pouco que seja. Abre essa... Baixa a guarda. Faz essa concessão aí. Então, beba um pouco que seja. Só um pouquinho. Temporal, né? Chegados que fomos, dirigimos-nos ao hotel. Esses chegados que fomos aqui, gente, a gente pode substituir no mesmo sentido de assim. Que chegamos. Mas aí seria a expressão toda. Chegado que fomos. Assim que chegamos, dirigimos-nos ao hotel. Então, é semelhante com assim que chegamos. Chegado que fomos. Chegamos. Quando chegamos, o que a gente fez? A gente dirigiu pro hotel. Bom, e ela pode também ser final, né? Expressa finalidade. Vendo o amigo à janela, fez sinal que descesse, né? Qual é a finalidade? Fez o sinal para quê? Mesma coisa. Fez o sinal que descesse. Vem cá. Para que descesse. E causal, né? Velho que sou, apenas conheço as flores do meu tempo. Qual é a causa disso? Por ele ser velho. Ele poderia dizer aqui. Por ser velho, né? Apenas conheço as flores do meu tempo. Mas velho que sou. Bom, é isso. Essas foram as conjunções, tá? Não esqueçam de assistir a aula número 1. Assistir a 2, que foi essa. Assista também preposição. São bastante importantes, gente, pra tudo, né? Não só pra escrita, mas pra oralidade também. Ok? A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. A gente fica por aqui. Obrigado.